E aí Tem alguém esquerdo? Lá meio Esse aí Boa, nariz Sim Boa, tá, garoto Fuxa Tá Tem um barzinho Um barzinho Olha aí pra ir lá Tem um aqui, tem um aqui Olha pra dentro também Tu vem aí, tu vem aí O Sago Tu vem na casa da exército É o bem Boa Vem Tem dois, tem dois, tem dois cento Tô indo, Sago Deixa eu botar na casa Bicho Eu me sinto foda Ah, 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 ah É o meu gelo Meu Deus, que gelo é esse, Sago? É o meu gelo de boteco Pode comigo aqui pra avançar Tô indo aí Pode comigo aí Tá lá embaixo, mano Isso tá marcando o quê? Vira embaixo, vira embaixo Você tá embaixo Boa Nelly, Nelly, Nelly Aqui Atchim, comigo aqui Derrobei Derrobei Não, ky, não Eu me amei mesmo atrás Terrobei Derrobei Você 2 novamente Afinal, que eu não Peguei Da mesma Eu vou te arrecer Meu velho Quebra 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 Tá bom Dá a volta. Abriu comigo aqui. Sem capa. Menos 100, menos 100 aqui. Um tiro marcado. Um comigo aqui, outro comigo aqui. Vai sair, saiu. Colou na mina. Me avisa, me avisa, me avisa. Ah não, viado. Toma. Um tiro, um tiro, um tiro. Ai, faz gelo, gelo agachando, gelo agachando, gelo agachando. Boa. Caralho, eu deixei lá uma bala, viado. Que sexta esses caras tem sexta, é? Abre o direito aqui. Abre o direito, abre o direito. Dá, tem um. Tomei costa. Tomei costa, dois costa. Dois costa, dois costa, dois costa. Boa, derrubou aqui. Só tem mais um. Meu Deus, aqui ó. Quebra, 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 quebra. Boa, derrubou. Tem só mais um. Só velhinho. O ataque tá lá do rio. Mais de um, mais de um, mais de um. Mais de um aqui, três, três. Dois ou três? Três. Derrubou, tem um. Um tiro, outro tiro na casa. Vai estar atuando as suas costas de cara, a gente vai me falar o dinheiro. Derrubou, tem outro. Fiquei salvando aqui. Ah, mano. Tô de novo. Abre o direito. Analisa. Boa. Derrubou, tem outro. É um, contra, porra. Derrubou, tem outro. Calhou. De novo. Vamos, rapaz, quebrou. É um, contra, porra. Vamos, contra, mudé. Dois. Três.